Filiado do Sindifisco RS comemora 107 anos. Diretoria e funcionários se reúnem em ambiente virtual. Plano de socorro a estados e municípios aprovado pelo Senado é insuficiente, alerta Fena Fisco. Confira estas e outras notícias a partir de agora. O auditor fiscal aposentado Francisco Pereira Rodrigues completou 107 anos de vida no dia 23 de abril. Em homenagem ao seu aniversário, o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, e o diretor da entidade, Adhemar Petri, realizaram um videochamada para parabenizar e agradecer por tanto tempo de contribuição e comprometimento com a categoria. Nesta semana, o RS em Pauta conversou sobre alimentação, saúde para o corpo, mente e natureza com a doutora Rita Cuervo, que é nutricionista, bióloga e professora de nutrição na PUC-RS e no IPA. No dia 28, o auditor fiscal Giovanni Padilha, doutor em economia aplicada pela Universidade de Alcalá, Madri, um dos responsáveis pela produção dos boletins informativos da Receita Estadual sobre os impactos do coronavírus nas atividades econômicas do Rio Grande do Sul, falou com a equipe de jornalismo do programa e o diretor do Sindifisco RS, Cristian Azevedo. Confira mais programas no canal da RS Rádio no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. No dia 29, a diretoria executiva do Sindifisco RS esteve reunida por videoconferência com os funcionários da sede administrativa do sindicato para tratar sobre o andamento do teletrabalho da entidade durante a quarentena. O grupo identificou que, apesar da falta de contato pessoal e da convivência diária, as atividades laborais da entidade estão sendo mantidas de forma a garantir o atendimento aos filiados do Sindifisco RS. Em razão do plano de ajuda a estados e municípios aprovado no dia 2 pelo Senado Federal, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a Fena Fisco, veio a público manifestar seu posicionamento crítico à medida, em especial no que diz respeito à insuficiência dos recursos. O chamado Auxílio Financeiro Emergencial Federativo, o PLS 39 de 2020, aprovado pelo Senado em sessão remota, reduziu drasticamente o valor do auxílio aprovado no projeto original da Câmara dos Deputados, o PLP 149 de 2019. Além de aportar recursos num volume incompatível com as necessidades das populações em risco, o Senado passou a impor condições de acesso a esses recursos, algumas das quais injustificáveis em face da natureza da crise. Como é o caso da vedação à contratação de pessoal, inclusive por meio de concurso público. Nenhuma medida se viu até agora, seja do Executivo Federal ou do Congresso Nacional, para cobrar contribuição mínima, que seja dos detentores de renda e riqueza multimilionárias. Segundo a nota, a fortuna de 206 bilionários brasileiros, superior a R$ 1,2 trilhão, segue intocada. Com participação de dirigentes do Sindifisco RS, em reunião online no dia 4, integrantes da União Gaúcha debateram, entre outros assuntos, a questão da ação direta de inconstitucionalidade da reforma da Previdência no Estado. Um dos argumentos para prorrogar a cobrança previdenciária de aposentados e pensionistas é a aplicação da regra nonagesimal, ou seja, que o Estado aguarde 90 dias a contar da divulgação da Instrução Normativa 6 de 2020, publicada em 22 de abril, cujo documento declara déficit atuarial no IPPREV, para as tais cobranças. Os argumentos estão sendo estudados pelo escritório Ayres Brito. O colegiado também decidiu manifestar apoio às entidades nos pedidos de prorrogação dos empréstimos consignados dos servidores Banrisul, conforme determina o PL 1500, do deputado André Figueiredo, que tramita na Câmara Federal. Além disso, decidiu também apoiar manifestação dos servidores do Ministério Público do Estado para que o órgão siga com as orientações e recomendações do CNJ em relação à pandemia do Covid-19 para que seus servidores não retomem suas atividades presenciais neste momento. Anúncio do Sindifisco RS, veiculado nos jornais Correio do Povo e Zero Hora nesta semana, homenageia os profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia e ressalta o aniversário de 10 anos da Lei Orgânica da Administração Tributária. Estes foram os destaques da semana. Para mais notícias, acesse as redes sociais e o site do Sindifisco RS. Estes foram os destaques da Lei Orgânica 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 da Lei Orgân